Diz que pensa tanto em mim E as fotos que você curtiu, tô seguindo você Diz aí, o que é que a gente vai fazer? E aí, Pierre? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo ver Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo ver Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz pra mim, mulher, vai Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo ver Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Muito bem, Lucas Timote, o canal 10 da nossa TV de Fernandópolis Quero mandar um abraço pro Dr. Mileno, ele que é médico veterinário E também a família toda aí, sempre acompanhando a gente Valeu Dr. Mileno, aquele abraço especial de toda a equipe de canal 10 Também um abraço pro Betão Ferrari, amigo lá do Castro dos Tratores, né Sempre assistindo a nossa programação aqui pelo canal 10 Um abraço a todas as pessoas que estão sempre acompanhando a gente Em toda a nossa região também O pessoal de Araçatuba lá vai estar acompanhando a gente agora também Muito legal, né Abraço pessoal de Araçatuba, Mirandópolis Que é a cidade desse jovem cantor, desse grande talento da música Que é o Lucas Timote, né Lucas? É, tamo junto na correria, tamo na estrada E um abraço pra todo o pessoal de toda a região O pessoal que está acompanhando a gente na internet Um beijo no coração de cada um de vocês E vamos mandar uma moda aqui pra Dona Lena levantar do sofá aí Que hoje é sofá, foguete Segura aí, menino Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo acordar sempre e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa e descansar Mas todo fim de tarde a galera via somar Era pra tomar uma, mas de novo deu em somar As luzes tão piscando, o juque box tocando Amado o artista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é sofá, rapim e foguete Hoje é sofá, rapim e foguete As luzes tão piscando, o juque box tocando Com o luque, o chimote, o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é sofá, rapim e foguete Viola nessa planeja o melhor programa do Brasil Segura, Caetano Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo acordar sempre e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa e descansar Mas todo fim de tarde, a galera me aciona Rapaz, ei! Era pra tomar uma, mas de novo deu em somar As luzes tão piscando, o juque box tocando Amado o artista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é sofá, rapim e foguete As luzes tão piscando, o juque box tocando Com o luque, o chimote, o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é sofá, rapim e foguete Hoje é sofá, rapim e foguete Hoje é sofá, rapim e foguete Opa garoto, Lucas Timote, canal 10 da nossa TV A nossa violada sertaneja que é sucesso em toda a região e no Brasil também Abraço o pessoal que tá sempre assistindo a gente aí também Nobre do Edger Branco, Leozinho, toda a nossa equipe Pessoal que trabalha aqui no canal 10 também Todos os componentes Nós deixamos aqui um abraço muito especial pra vocês E o Lucas Timote que realmente tá mostrando todo o seu talento aqui na televisão, na TV E sabe cantar muito bem Quando você tá no show, Lucas, o pessoal pede música mais raiz também Ou pede mais as universitárias? Rapaz, ali você encontra de tudo, Mendes E agora tá tudo misturado, né? Agora tem uma coisa muito eclética, né? Até teve um festival semana passada do Vale E tem música eletrônica, rock, pagode, tudo misturado Então hoje você encontra de tudo Você encontra rock, pagode, é aquela mistura, cara, meio diferente, viu? E aquela música assim, cuida bem dela Tem jeito de cantar pra nós aqui do canal 10 Tem jeito de cantar pra todos os caras que pisa na manhã, menina Depois que o outro tomar o seu lugar, você vai ver o que é amor de verdade, viu? Você é pronto, mas cuida é nada Então cuida bem dela, menina Não sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado e tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto E ela já sabe qual é E esse é o meu último aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Não medite pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi puro e triste Mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado e tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Não sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto E ela já sabe qual é E esse é o meu último aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi puro e triste Mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Cuida bem dela Cuida bem dela Afinal ela merece ser bem cuidada Né Lucas Márcio? Verdade Todas as mulheres do mundo Merecem ser bem cuidadas Como se pulasse uma roja Né menino? Como se fosse um diamante Um trem precioso Verdade Violada Sertaneja É com nós mesmos aqui no canal 10 Muito bem Dando sequência A nossa Violada Sertaneja Com um jovem cantor de muito talento Lucas Timóteo Tem mais música na pauta Né Lucas? Tem Essa que é boa Essa machuca o coração A todo pessoal que gosta Daquele modão Aquele que machuca Mesmo de se beber Menina Até enxugar E chegar travado em casa Segura essa aí viu Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor É todo amor Que a gente cura E curar a dor Nesse mal de amor Na água de azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurópora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a cama da noite Estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinhos de novo Levanta pro sofá E canta junto aí vai Sai de que jeito Silêncio e o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu perdi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurópora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a cama da noite Estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Deixaram-se as portas Sozinhos de novo Qual era o nome Caetano de Souza O Edner Branco Que é o nosso diretor Toda a nossa equipe Nós queremos agradecer A sua vinda aqui Na nossa TV de Fernandópolis Desejando pra você Muito sucesso Em toda a sua carreira E que Deus possa iluminar Você sempre Te dá bastante saúde Muita paz No seu coração Pra você Seguir essa carreira Que esse grande objetivo Que você tem De obter muito sucesso No Brasil Esperamos que você Obtenha muito sucesso Muito obrigado Pela sua vinda aqui As suas considerações finais Amém Caetano Obrigado você A todo o pessoal Do Canadese A todo o pessoal De Fernandópolis Obrigado pelo carinho Arassatuba Obrigado a todo o pessoal Pelo carinho Sempre teve com o Lucas Timote A todo o pessoal Que também acompanha O programa Violada Sertaneja Um beijo pra vocês O pessoal da internet Obrigado demais Eu só tenho a agradecer O carinho de cada um de vocês Valeu Esse é o jovem cantor Lucas Timote O Caetano Souza Estou indo embora também Pegando o estradão Estarei em volta Aqui em breve Um abraço a todos Seguem com Deus E até lá Tchau, tchau Moça eu não sei falar Coisas bonitas Pra te conquistar Eu tenho só uma viola Moça Eu só sei cantar Eu só sei cantar Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola Moça eu só sei cantar Moça se você parar Um pouco pra me ouvir Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar Enxergar o fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo Seu coração 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 Legenda Adriana Zanotto